Estamos aqui em uma migração gigantesca de Ceratossauros em busca de um local melhor. Vamos tentar encontrar uma área dos ninhos para a gente poder se estabelecer. Já passamos por uma carcaça de ava abandonada e o supergrupo já está migrando e olha a galera que tem aqui. Eu quero ver quem que vai ter coragem de nos atacar. Tem até o Barney aqui junto com a gente. O pessoal já está atravessando aqui. Ou será que chegou algum perigo lá na frente? Bom, aqui não tem nada. Tem um Drill lá atrás? Eu acho que é um Drill. Ah não, é um Giga. É um Giganoto. E também tem um Maia atravessando, um Golden Maia. Tá, vamos atravessar aqui porque senão a gente vai ficar para trás. Vamos ter que descansar um pouquinho? Eu já estou até perdendo estamina ali, ficando cansado. Eu até na verdade pensei em descansar um pouco, mas eu vou deixar quieto. Ainda não estou precisando. Vou tentar chegar perto da manada aqui, eu estou muito para trás. Então acaba que caso a gente tenha que descansar, eu vou ficar tipo muito lá atrás. E vai ser um perigo. Opa, começaram a correr aqui, ó. Olharam para o lado e deram uma aceleração. Vamos indo aqui, vamos tentar ir mais para frente. Vamos deixar a galerinha para trás agora. Aqui, ó, eu acho que é um bom lugar. Vamos sentar. Pronto. E vamos descansar e esperar a galera chegar enquanto isso recuperando aqui. Felizmente a gente consegue descansar rapidamente. Ali, ó, já podem ver que está subindo bem. E eles estão olhando seguido aqui para o lado. É um sinal. Pode ser que tenha algum predador no meio da floresta que eu não tenha enxergado. Inclusive tem um ali, ó. É um hipocarno. Caraca, eu sabia. Bem que eu desconfiei aqui. Estava olhando muito para o lado. Ali, ó, está chegando. E está vindo, ó. Eita, entrou mordendo. Estão ameaçando ele. Já mandaram umas mordidas também, pelo que eu vi. Por enquanto a gente vai ficando pacífico. E entrou um bolinho lá no meio do mato. Ó, aquele ceratossoro entrou em confronto com ele. Vamos acelerar e deixá-lo para trás. Até porque aqui, infelizmente, tem algumas famílias que são divididas que podem se ajudar. Eu, no caso, sou um ceratossauro solitário. Então eu acabo tendo que me defender sozinho. E não posso defender os outros também, consequentemente. É a vida isolada do ceratossauro. Olha, pelo que eu consegui enxergar daqui, eles conseguiram eliminar o hipocarno. Até porque está vindo toda a galera agora já. Perfeito, né? Ou o hipocarno conseguiu eliminar um. Eu estou vendo alguma coisa lá longe, mas está muito longe. Será que o hipocarno conseguiu eliminar um cerato? Se eu não me engano, até eram cinco, né? Nossa, e eu achando que ele tinha saído vitorioso, o cerato. Mas não, acabou sendo devorado, coitado. E já apareceu mais um aqui, mas dessa vez é um pack. Felizmente um herbívoro. Mas vai saber, né? Se fosse no Primal Carnage, seria um carnívoro. Já chegamos aqui no grande grupo. Está todo mundo avançando ainda. Por enquanto, nem um novo ataque. Mas temos o paquizinho aqui junto com a gente. Tem um ceratossauro lá para trás, coitado. Está solitário que nem eu. Ó, escutei. Eu acho que tirou o anossauro rex. Será que teremos a presença do ultimassauros? Impossível. Ó, estou escutando mais gritos aqui na frente. Ah não, olha aí, ó. E o tiranos? Eles estão atacando o grupo do cerato lá para cima. Nossa, foram três ainda. Estou chegando, galera. Estou chegando. Não se preocupem. Se eu passar perto do e o tiranos, eu estou com a mordida. Pelo que deu para perceber, são três e o tiranos. Eles já morderam porque está um monte de sangramento aqui espalhado. Eles já conseguiram atingir alguns ceratossauros. Ou, no caso, eles podem ter sido mordidos também, né? É uma possibilidade. Aqui eu acho que é a possibilidade verdadeira. Que tem sangue ali, ó. Embora eles estejam comendo alguma coisa. Ah não, tem o ceratossauro caído ali, ó. Nossa, e eles conseguiram eliminar ali o ceratossauro. Tendo ameaça para eles. Coitado, tentou escapar ali pela cachoeira, mas não conseguiu. Sem sucesso. E falando no Ultimasaurus, olha só quem chegou aqui, ó. É ele, o próprio Ultimasaurus geneticamente modificado. Mas eu acho que ele está, eu acho que ele só está de boa tomando água. Como sempre, né? Vou dar ameaça para ele. Vem aqui o Ultimasaurus. Vem que o cara te dá uma mordida. Ele não está nem aí, né? Ele só está tomando água. Vamos passar para o outro lado. Vamos deixar ele ali. Tranquilo. Opa! Mandei ameaça para ele. Ele mandou um grito, ó. Valé, garoto. Isso aí, vai para lá. Vai quietinho. Eita, 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 calma. Ai, ai, ai. É brincadeira, Ultimasaurus. Calma. Calma aí, paisão. Continuamos aqui a nossa migração, então. Já vou aproveitar, né, que está alguns descansando aqui. Vou deitar também. Até porque estou precisando. Estão dando grito aqui para o lado. Está chegando a tropa ainda. E eu acho que talvez a gente seja atacado. Porque em pouco tempo a gente foi atacado por Hippo e por Yutiranus. E apareceu o Ultimasaurus, embora ele parecia que só estava passeando mesmo. Mas pode ser que a gente seja atacado. Porque à medida que a gente vai se aproximando do objetivo, mais ataque vai acontecendo. E se a gente já está sendo atacado agora, que é basicamente quase no meio ainda da migração. Então pode ser que surjam mais ataques seguidos. Obrigado por me dizer o óbvio. O cara tentou morder o Paki ali, coitado. Só estava seguindo. Está dando um grito. Eu acho que ele é o Guia, na verdade, aquele Paki. Pode ser que ele seja o Guia mesmo. Geralmente os Guias são Goldens. Então, talvez aquele Maia lá no começo era um Guia. E a gente já estava pensando em devorar ele. Desculpa, mas é aquela vontade carnivoresca. Opa, mais e o Tiranos. Acabei de escutar alguns gritos. Será que a gente vai ser emboscado no meio da floresta? Tem uma possibilidade. Tem um aqui deitado. Vamos lá, Ceratossauro. Cuidado. Eu acho que realmente a gente vai ser atacado. Então temos que ficar atentos. Já vou indo aqui na cautela e observando. O problema é que tem muita árvore em volta. Então, para a gente ser atacado de surpresa, é muito fácil. Eu estou com a sensação que a gente já está chegando perto do final. A nossa trajetória, na verdade, não é tão longa assim. Então, talvez realmente a gente já esteja chegando. Eu acho que no final deste, sei lá, grande rio, pode ser, né? Passar algumas cachoeiras e aí a gente chegar lá. E também eu ainda estou escutando alguns rios do Tiranos. Nessa direção. Giganotossauro. Acabou de gritar. Está todo mundo gritando aqui também. Estou quase ficando surdo. Mas faz parte, né? Porque a gente tem que intimidar o Giga. E ele está vindo daqui, ó. Começaram a correr agora. Ih, rapaz. Será que o Giga vai aparecer do lado? O que é isso, velho? Já estão comendo aqui uma carcazinha que acabou rapidamente. Não deu nem para saborear. Eu que já estou começando a ficar com fome. E a gente não vai ser emboscado, então, por o Tiranos. E sim por Giganotossauros. Ou apenas um Giganotossauro. Porque eu escutei um grito só. E está aqui o Giganoto. Olha só. Vai morder, vai... Não! Nossa, eu achei que ia conseguir passar por... Nossa, eu faleci da maneira mais feia possível. Porque eu achei que ele ia ir para cima. Nossa, errei agora, galera. Não, erro meu, pessoal. Erro meu. Eu achei que, na verdade, ele ia para cima daquele grupinho que estava ali. Eu ia tentar contornar ele. Mas a mordida foi muito longa e me acertou. Eu ia tentar até colar por trás para tentar morder o Giganotossauro. Mas acabou que, infelizmente, a gente, né... Foi pego. Mas, bom, pessoal. Faz parte, né? Nem sempre a gente vai conseguir chegar no final. Às vezes, alguns erros tendem a acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado desta pequena migração. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Também não se esqueça que a gente está no Prelude. Então, caso você queira entrar no servidor, eu vou deixar o linkzinho aí na descrição. Então, você pode ir lá e conferir. Entra no Discord, junto com a galera e joga aqui com a gente, beleza? Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. E tchau. Ficamos por aqui. Valeu. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí